Ainda que a figueira Com suas palmas Cante nessa noite Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Com suas palmas Tu és Tu és a minha porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Mesmo Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me caem Eu sei que em meus braços Cante nessa noite Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Eu me alegra Ainda que a figueira Não floresça Não floresça Não floresça O que é que a figueira